Paula Frazinete A-S-M-A Oi amiga, tudo bem? Quanto tempo! Oi, tudo bom? Sou amiga também? Entendi. Ah, você amiga, quer que eu faço uma maquiagem nela? Que ela queria muito. Mas vem cá, desculpa, é porque eu sou muito assim, eu já falo na lata e na cara. Ela não é aquela sua amiga que você falou que não me segue? Que ela é uma ex-seguidora minha? Sim, é. Aí você tem a cara de pau de vir aqui me pedir uma make, mesmo falando que é minha ex-seguidora. Tá bom amiga, afasta aqui um pouquinho, porque eu sou muito boazinha. Eu aproveito algumas makes que eu tenho aqui, que já tô pra jogar fora, então aproveito nela. E não reclama não. Vai, vem cá, vem pra cá, vem. Vem porque eu não tenho tempo a perder, que eu tenho um monte de compromisso. Então vem logo, vem, 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 pra depois não falar, né? Depois vai que eu sou cancelada aí, né? Já deixando me seguir, depois vai me cancelar falando que eu não quis fazer a make. Então vem, 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 vem. Aproveitar que tem umas make aqui que eu tava separando, que talvez eu vá jogar fora, que não tá prestado, vou usar em tudo, tá? Reclama não. Isso ainda dá sorte. Vou usar essa paleta aqui, ó. Que sim, ela tá vencida. Mas não se preocupa não, amiga. Vai fazer mal, eu acho. Amiga, você deu sorte. Ainda não tá vencida, falta dois dias. Então, vamos aproveitar, vamos aproveitar que depois ela vai pro lixo. Eu vou aplicar com essa esponjinha aqui. Vem cá. Ela é dura, né? Porque faz tempo que ela tá aqui guardada. O cheiro também não é bom. Ah, amiga. Fazer o quê, né? Lembrando que é uma make bem básica, hein? Tá ótimo. Agora eu vou usar esse pó aqui, ó. Geralmente ele deixa minha pele, né? Minha cara branca. Mas... É o que tem pra hoje, amigo. É fraco. Meu pó maravilhoso. É óbvio que eu vou deixar pra aplicar com as minhas seguidoras, não com as minhas ex. Né? Tem que coisar com esse pincel aqui, né? Porque... Não reclama. Não reclama, que eu ainda tô sendo boazinha. Já tá um jeito. Pronto. Tá. Tá. Esquece, esquece. Já foi bom demais, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Na hora de ficar gastando muito produto que você não tá. Agora vamos de planche. Outra paletinha que já dá pra vencer. E que, né? Tá na hora de ser trocado aqui, ó. Ó, tadinha. Então vai nem tu mesmo. Vamos passar com o meu pincel. É isso mesmo. Tem pra hoje. Tá ficando capteja muito rosada. Chinelada na cara. Ah, você ainda tá reclamando. Meu amor. Você tá falando com quem? Com a bola fracinete. Não, fica aqui, tá? Quem é você na fila do pão? Então vem cá, vem. Pronto. Tá na moda. Chinelada na cara. Agora eu vou usar essa paleta aqui. Que ela é 100 anos de guerra. Mas que eu amo, amo, amo. Você tá só. Porque ainda vou usar ela em você, viu? Essa paleta de sobrancelha da Vood. Porque minha filha. Essa tua sobrancelha aí. Pelo amor de Deus. Com a sobrancelha. Volta aqui outro dia. Que eu vou fazer um design de sobrancelha. E você tá. Vai que você fica feliz. Eu volto a me seguir, né? Vai, né? Vem cá. Pronto. Ótimo. Ótimo, ótimo. Na sobrancelha eu vou usar esse quarteto aqui, tá? E não reclama, não. Vou usar ele porque ele tá quebrado. Então eu preciso aproveitar em alguém. Então já que é pra aproveitar. É. Vamos aproveitar em você, né? Isso aqui. Cada um aqui. Olha eu vou te falar, hein? Nem acredito, mas ó. Deu sorte, hein? Porque não tá quebrado. Mas ela é boa, essa sombra. Agora vamos passar um lápis de olho. Deixa eu fazer aqui a ponta. Ixi, ixi, ixi. Ah, tem essa ponta não tá suado. Vem cá. Eita, amiga. Sem querer bater o dedo do seu olho. Calma, calma, amiga. Calma. Respira. Respira, vai. Respira, não chora. Pra não borrar. Só foi uma triscadinha dentro da bola do olho. Do outro. Agora ficou parecendo o quê? Com o sol vermelho? Aff. Agora fica com esse sol vermelho aí. Depois vai dizer que é minha amiga que tá feia. Pode engolir esse sol vermelho ali. Vai. Faz assim. Igual eu choro. Vai. Vou fazer assim, amiga. Vai. A banana. Vai. Pronto. Melhorou. 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 Agora eu vou te falar, hein? Como eu vou ser boazinha com você, viu? Você não merece. Vou usar uma minha máscara maravilhosa. A PT da Bruna Tavares. A Lux Lash. Essa aqui, ó. Porque é a única que eu tenho aqui. Que eu não trouxe outra. Infelizmente. Então vou usar ela, tá? Vou gastar a minha melhor máscara com você. Então, eu espero que você... repense em voltar a me seguir. Calma, amiga. Embaixo. Não chora. Porque eu sou uma menina muito boazinha. Tá? Vem. Ó, 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 ó. Repense. O que vai? Ah, você tá pensando em voltar a me seguir. Quando chegar na sua casa, você vai pegar o celular que você esqueceu lá e vai me seguir. Fico feliz. Vou provar tanto que eu fiquei feliz que eu vou usar um tatum das minhas preferidas. Esse aqui, ó. Da Boca Rosa. Maravilhoso. E você, tá, amiga? Calma. 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 Só um pouquinho. Pronto. Linda, linda, linda. Amiga, olha como ela ficou linda. Agora ela pode ir, tá? Vou esperar, tá? Quando você chegar na sua casa, você vai dar um seguim. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, amores. Tchau. Acho que já deu tempo dela chegar em casa. Deixa eu ver aqui. Ah, vou parar de seguir.